Música Previsões com o esotérico Marcos Riton Programa de Rodrigo Faro sofre mudanças Aos 36 anos, Rodrigo Faro vive um dos melhores momentos da carreira Após ser eleito o melhor apresentador de 2010 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte Ele ainda festeja a conquista de ótimos índices de audiência do seu programa O Melhor do Brasil, transmitido pela Record De acordo com o tarot de Marcos Riton, em 2011 o apresentador vai manter todo esse sucesso Mas enfrentará alguns problemas ao longo dos meses A carta do carro indica mais um ano de sucesso para o apresentador Rodrigo Faro E dizendo que ele continua na Record O carro fala de sucesso, de vitória e de muitas conquistas Mas mostra também algumas dificuldades com a direção do programa E fala de mudanças de alguns profissionais Segundo o 5 de Paus, estas mudanças vão ser necessárias para alavancar novamente os índices de audiência E também para que sejam criados bons quadros, quadros de sucesso E que vão cair muito no gosto do público A carta da Rainha de Ouros fala de muitos anunciantes E demonstra o poder de atração e o sucesso do apresentador à frente do programa A carta da estrela ilumina o casamento do apresentador Rodrigo Faro E fala de uma relação muito feliz, de companheirismo e de muito amor Mostra também a possibilidade de filhos, mas só mesmo a partir do ano de 2012 Antes disso eu vejo o trabalho e o convívio familiar muito bem A carta da Papisa mostra o Rodrigo Faro bastante entristecido E preocupado com uma pessoa da família que vai passar o ano de 2011 bastante doente A carta do Rei de Ouros mostra o apresentador se machucando Durante alguma das gravações do seu programa Mas não fala de nada grave Você? Bem-vocado E drei E drei E drei E três E situations Eita E Sem E